O Núcleo de Apoio e Informação do Bolsa Família realizará a partir do dia 1º de março o acompanhamento de saúde com os beneficiários do programa. Deverão ser atendidos os 4.200 cadastrados no Bolsa Família. A equipe pretende atingir pelo menos 80% desse público. Talvez a Secretaria de Saúde de Jiparaná disponibilize essa equipe para fazer esses acompanhamentos com todas as famílias que recebem o benefício. São quase 4.500 famílias e nossa equipe já está preparada, inclusive já estamos até atendendo. Algumas famílias receberam do governo federal um anúncio, uma informação no aplicativo ou às vezes até naquele recibo do banco que precisavam cumprir essa condicionalidade e por esse motivo a nossa equipe já está atendendo aqui próximo ao Fernando Produtor e já estamos fazendo aquelas verificações de peso, altura, estado nutricional para que essas famílias não tenham o benefício de nenhuma forma bloqueado. De acordo com o OZIEL, quem não fizer corre o risco de ter o benefício bloqueado ou suspenso pelo governo federal. Devem realizar o acompanhamento de saúde crianças de até 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes. A condicionalidade do governo federal inclui fazer esse acompanhamento com a gente duas vezes a ONU, a primeira vez é agora, no mês de março e a segunda vez é em setembro. A segunda condicionalidade é manter a criança na escola, tem que ter uma frequência escolar contínua e a outra que é muito importante também é o cadastro na Secretaria de Assistência Social. Então são três secretarias envolvidas para que as famílias continuem recebendo. E outra coisa importante de fazer esse acompanhamento, não é só cumprindo um protocolo. A gente sempre deixa claro que a Secretaria disponibiliza essas equipes para fazer esses acompanhamentos nas famílias e a gente vai verificar peso, altura, estado nutricional, cartão de vacina, cartão da gestante. Então se houver alguma necessidade de algum atendimento médico, a nossa equipe vai estar encaminhando para uma unidade básica de saúde. Para os beneficiários do Bolsa Família que residem nos distritos de Nova Londrina e Nova Colina, haverá uma equipe para realizar o acompanhamento nesses locais. Não precisarão vir até de Paraná. Não há essa necessidade, a gente não quer que eles gerem esse custo. Se caso eles já estiverem aqui na cidade, aí sim pode estar nos procurando aqui próximo ao Feirão do Produtor, que a gente vai fazer esse acompanhamento sim. Então, Obrigado.